Você que faz parte do programa Bolsa Família, olha, o dinheiro já saiu, tá? Pagamento já começou nesse sábado, já vi vários inscritos que tem o NIS 1, já receberam. Outros ainda estão esperando para receber nessa segunda e diante, porém, vários inscritos que tem o NIS 1 já recebeu nesse sábado, dia 9 de dezembro. E aí segue durante essa semana. Presta bastante atenção que eu vou trazer mais detalhes. Vamos falar sobre os bloqueios e desbloqueios. Teve muita gente que foi desbloqueado, só que saiu o retroativo para alguns e outros não. Qual o problema? Por que uns têm direito a receber o retroativo e outros não? Próximo ano teremos os debates que vão acontecer sobre o aumento no Bolsa Família. E a gente iniciou uma campanha, eu quero contar com vocês sobre essa campanha. Campanha do aumento no Bolsa Família, campanha para não mexer no Vale Gás. O governo quer baixar para metade, está pagando 104. Quando for em fevereiro, eles vão querer pagar a metade, 52 reais. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que cobrar os nossos parlamentares, cobrar também o presidente Lula para renovar essa medida provisória para continuar pagando 100% do Vale Gás. Inclusive, abrir novas vagas. Por falar em abrir novas vagas, quem foi que entrou no Vale Gás nesse mês de dezembro pela primeira vez? Você já fez a sua consulta no aplicativo? Sim ou não? Primeiro, deixa eu logo confirmar aqui, porque já tem muita gente que mandou o print para a gente, dizendo, Alex, eu fiz a conferência e deu certo, tá? Deu certo, estou recebendo aqui direitinho. Então, bora lá. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, porque você que tem o NIS 1, inclusive, em todo o Brasil tem muita gente aí perguntando, Alex, aconteceu antecipação? O governo confirmou antecipação para quem mora nos municípios aí com estado de calamidade pública? Cidades, por exemplo, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, devido às chuvas, no norte, no Amazonas, no Pará, no Amapá. Será que o governo antecipou esses pagamentos? Pois é, gente. Será que foi confirmado isso? Bem, a Angélica diz, bom dia, Alex, sou de Manaus, consegui receber hoje o meu Bolsa Família. O Micael, sou de Manaus, recebi hoje, tá? Teve outros inscritos que mandaram também. Então, NIS 1, o pagamento já caiu na conta, desde esse sábado, pagamento que cai na segunda-feira, dia 11, né? O pessoal já começou a pegar no sábado. Então, veja aí se o seu valor já caiu na conta, tá? Sobre antecipação, até esse momento o governo oficialmente não confirmou a antecipação dos pagamentos para esses municípios. Então, muita gente que recebeu no mês passado, mês de novembro, de forma antecipada, eu quero saber, vocês já conferiram o aplicativo, o dinheiro já caiu na conta? Porque teve vários municípios, em Santa Catarina, no Paraná, no norte, como Amazonas, para muita gente receber no mês passado os valores antecipados. NIS 2, 3, 4, todo mundo recebeu junto com o NIS 1. Quero saber, você que mora nesses municípios, onde houve antecipação no mês de novembro, vocês já conferiram no aplicativo se o valor já está na conta? Se está sendo liberado antecipado? Confirma aqui para a gente distribuir ou redistribuir essa informação. Pelo menos oficialmente o governo não falou sobre isso. A expectativa é que seja antecipado, porém não aconteceu, tá? Outra coisa, parabéns aí ao abono natalino, para quem não sabe, o governo estadual já pagou, já está pagando o abono natalino. Deixa eu mostrar aqui para você, parabéns. Isso é que tem que acontecer, gente. Mas, né, famílias devem, estão já recebendo esses valores aí, tá? Isso é muito bom, fico muito feliz. Dá uma olhadinha no teu celular. Dezembro de 2023, dia 15 de dezembro, essa inscrita vai receber 600 reais. Ela fez sua consulta e já apareceu lá o valor, ó. 64 reais do abono natalino, vai receber dia 15 de dezembro de 2023. E junto com isso, ela também tem direito aí ao Vale Gás. Vale Gás, um valor de 104 reais. Olha no teu celular, olha no teu notebook aí, ó. Auxílio Gás dos Brasileiros, 104 reais. Então, ela recebe 600 do Bolsa, mais 104 do Vale, dá 704, mais 60, né? E quatro, ou seja, recebe 768 reais. 768 reais ela vai receber. 600 do Bolsa, mais, recebe mais 104 do Vale, dá 704, e mais 64, que dá, chega esse valor aí. Então, uma boa grana, né? Parabéns aí ao governo do estado da Pareba. Aliás, a gente tem que lutar no próximo ano, né? Você que mora aí no estado da Pareba, para que o governo estadual aumente esse valor, né? Muita gente pode até falar, Alex, a Pareba está pagando 64, porque é o meu estado, onde moro, que não tem. Só paga isso. O seu governador, o seu prefeito, está ajudando vocês, as pessoas mais simples, as famílias vulneráveis, com algum tipo de entrega de cesta básica, algum tipo de cartão benefício? Quero saber, você, no seu estado, o seu governador, nesse final de ano, está dando alguma coisa? Está ajudando com alguma cesta básica, distribuição de algum tipo de auxílio, algum cartão, algum benefício? Sim ou não? Diga aí se está saindo no seu estado. Pode ser também nas prefeituras. O seu prefeito está dando aí, está entregando cesta básica, está entregando algum tipo de benefício? Está presenteando, esse final de ano, a população mais carente aí na sua região, na sua cidade? Se estiver acontecendo isso, comenta aqui, Alex, está, eu moro na cidade e tal, o meu prefeito está dando isso aqui. Se não tiver, também comenta, Alex, eu moro na cidade e tal, não está, tal, nada. Nem governador, nem prefeito estão fazendo nada pelas famílias carentes, tá? É importante a gente saber isso também, tá, gente? Ó, os pagamentos, portanto, antecipados. Você que tem aí o seu pagamento com o seu NIS, os pagamentos, quem tem NIS, portanto, os pagamentos já caíram na conta, tá, gente? Já caíram na conta, então, bora lá dar uma olhadinha. NIS 1, dia 11 de dezembro, na segunda-feira, nesse caso, o pagamento já caiu na conta nesse sábado. E aí segue, domingo, segunda, terça, enfim. NIS 2, dia 12, terça-feira. NIS 3, dia 13, quarta-feira. NIS 4, quinta, quinta-feira, né? NIS 4, dia 14, quinta-feira. E NIS 5, sexta-feira, dia 15. NIS 6, numa segunda-feira, dia 18. Nesse caso, quem tem NIS 6, pega antecipado no sábado, dia 16. NIS 7, 19. NIS 8, dia 20. NIS 9, 21. E encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro, portanto, os pagamentos antecipados. A Caixa Econômica Federal deu uma grande mancada quando não correu atrás para fazer aquela antecipação, ou seja, para liberar a consulta nos aplicativos. Só saiu no dia, praticamente, né? Na sexta-feira, última sexta-feira, dia 8, foi que alguns começaram a conferir, fazer a consulta, e no sábado, muita gente já olhou aí a consulta, demorou demais. Tudo bem, o pagamento começou mais cedo. Geralmente, os pagamentos começam a ser liberados dia 17, 18, só que nesse mês de dezembro, desde janeiro, que já estava anunciado o calendário, que ia pagar mais cedo, ou seja, dia 11. E aí a Caixa bobeou, era para ter corrigido isso, olha, o sistema vai estar lento, então a gente vai trabalhar para colocar logo no início da semana essa antecipação. Espero que da próxima vez a Caixa possa corrigir esse problema, né? Pagamento antecipado dá pelo menos uma semana aí para o pessoal começar a fazer a consulta, para não acontecer o que aconteceu agora. Um montão de gente estava aflita. Será que vai sair? Será que eu fui bloqueado? Será que foi suspenso? Enfim, olha gente, a campanha continua, a gente está iniciando uma nova campanha, olha no teu celular, lançamos essa campanha, eu quero que você, você que sempre está com a gente, todo dia, participe das nossas campanhas para que a gente possa cobrar isso do presidente Lula e também dos seus comandados. A campanha não mexa no Vale Gás. A partir de fevereiro o governo só vai querer pagar metade, não mexa no Vale Gás, tem que pagar os 100%. Para pagar os 100%, o presidente Lula tem que sancionar uma medida provisória, ou seja, tem que renovar a atual medida que acaba agora nesse mês de dezembro, que paga o valor 100%. Então, o governo já vem baixando, 112, 106, agora 104 reais, o governo quer chegar em fevereiro e pagar 52, a metade, não podemos deixar isso. Não mexa no Vale Gás, tá? Estão querendo mexer no Vale Gás? Então, abra as vagas aí para todo mundo que tem direito, tá? Essa história de, ah, mas o Vale Gás foi aprovado para pagar só a metade. A gente sancionou uma lei, uma medida provisória para pagar o valor 100%. Então, continue. Então, não mexa no Vale Gás nessa história de querer baixar a metade, tá? Outra coisa, o presidente Lula prometeu que o Bolsa da Internet não cumpriu. Eu já tive vários contatos e há rumores e há especulações de que Lula, o presidente, vai colocar isso em pauta no próximo ano. Hashtag Bolsa da Internet já. Já que não aprovou o 10º terceiro, a gente tem que lutar pela Bolsa da Internet, tá, gente? Aliás, essa história do 10º terceiro, né, a nível federal, próximo ano a gente também vai cobrar para que o governo possa ver a situação de que final de ano, uma vez pelo menos, os beneficiários possam ter direito ao 10º terceiro, tá? E o aumento, gente, ó, o hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Vai ter um aumento no salário mínimo, R$ 1.320 deve chegar ou a R$ 1.421, poderá chegar a R$ 1.492. Eu acredito que deve ficar aí R$ 100, R$ 101, R$ 1.320 para R$ 1.421. Salário mínimo aumentando, tudo aumenta. Vocês sabem, né, que aí é uma chaminé. O salário mínimo aumenta e aumenta combustíveis, produtos de cesta básica. E aí o governo não quer dar aumento no próximo ano no Bolsa Família. Vai ter um debate que pode ser entre fevereiro, março, abril ou maio, querem dar 4% de aumento, 4% de 600 no Bolsa Família daria 624. E esse aumento só daqui a dois anos, ou seja, 2025. Não podemos deixar isso acontecer. Queremos aumento, o aumento que sai já no próximo ano, ó. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Se você não fizer isso, se a gente não cobrar, não iniciar essa campanha, vamos ter prejuízo. Vai acontecer o que aconteceu com o 10º terceiro. Muita gente, a gente vem trabalhando em cima do 10º terceiro, e aí o governo começou a gastar, 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 perdeu o freio, né, já vai aí com mais R$ 150 bilhões de reais no vermelho devendo. Próximo ano esse valor pode chegar a R$ 300 bilhões. E eu fico pensando, ninguém, o governo não diminui o número dos ministérios, não diminui as regalias, não diminui, por exemplo, ah, tem auxílio moradia, paga a metade. Tem auxílio paletó, paga a metade. Tem isso de benefício, tem ajuda para os próprios deputados, senadores, os políticos, diminui. Sim, é muito benefício para eles, quer dizer, só arrocha o nó, só aperta o nó para a população mais simples. E eles poderiam dar um exemplo, não dão, né. Cada parlamentar tem 10, 20 assessores, cada ministério que é aberto, que o governo abre, é mais dinheiro que sai do bolso do povo, gente. E tome viagem, não estou nem falando de viagem, quer tanta viagem para cá, viaja para lá. Não, mas viagem é bom, que traz dinheiro. Primeiro, especialistas dizem que o atual governo viaja demais e o resultado que é bom para fechar contratos é pouco, está abaixo da média dos outros presidentes que viajavam menos e conseguiam fechar mais contratos, né, trazer mais empresas. Então, é um problema, tem que rever tudo isso, tá? Ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Tem palavra de hoje, Alex? Tem palavra de hoje. Eu quero que deixe no seu celular, no seu notebook, palavra de hoje, tá? No livro de Salmo, capítulo 37. O que é que diz Salmo, capítulo 37? Olha aí, ó. Salmo, capítulo 37, a partir do verso 3, que diz Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Tá com problemas, desemprego, problema de doença, descansa no Senhor, entrega a ele. Muita gente tem um problema sério que se chama ansiedade. Tem muita gente ansiosa, muita gente que tem esse problema, né? Fica se preocupando antes do dia chegar. A palavra de Deus diz que baixa cada mal, né, o seu dia. Baixa cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia da manhã. Vem as aves aí. Não trabalham, né? E mesmo assim não falta nada. Deus todo dia as alimenta. Será que você não é mais importante do que uma ave? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Ansiedade não vem de Deus. Tem muita gente ansiosa. A palavra de hoje é confia no Senhor. Confia. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Quando a gente passa a confiar nele, a gente continua trabalhando, continua estudando, continua na presença dele, continua orando, confiando nele. E o mais ele fará. A palavra de Deus diz que colocai ou buscai o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vem aí. As demais coisas, sonhos, projetos, realização de grandes sonhos, pequenos sonhos, também a solução de problemas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que é importante a gente descansar no Senhor. Confiança somente em Deus. Confiar em políticos, em homens, nunca confie em homens. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. o maldito homem que confia no outro. Eu já vi muita gente aí arrependida, muita gente aí falando, é, que bobagem eu fiz. Inclusive, tem gente aí que fez até campanha. Eu estou arrependido, né? E a gente analisa essa situação. Essa história de confiar em homens é um problema. Confiança somente em Deus, tá? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Você pode dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Se você confia em Deus, se você tem Jesus Cristo no seu coração, crê que Ele é o seu Salvador, se você ora, apresenta a sua vida, a sua família, seus sonhos, seus projetos, certamente você vai ter resposta. Deus está no controle de tudo e não esqueceu de você. Ó, Deus não esqueceu de você. Tá difícil. Tem muita gente passando por uma situação delicada, final de ano, se aproximando. Tem gente que não tem nem o que comer. Tem gente que está aí dependendo exclusivamente do Bolsa Família. Tem gente que queria apenas um programa. Aliás, queria uma oportunidade para trabalhar. Porque não aguenta, não suporta mais esse Bolsa Família. Porque todo mês, ó, fica assim. Será que vai ser bloqueado? Será que vai ser suspenso? Será que vou entrar na regra de proteção? Eu, inclusive, sempre pergunto. Você trocaria o seu Bolsa Família por um emprego? Um emprego sério, com direito a 10 terceiro, férias, carteira assinada? Eu sempre pergunto isso e sempre a maioria dos nossos inscritos dizem trocaria, Alex, porque é muita pressão. 5% dos beneficiários do Bolsa Família não trocariam porque já são de idade, tem algum problema de doença, enfermidade, precisa cuidar da família, dos filhos, não pode. Mas a grande maioria, sim, trocaria. Então, essa é a situação. E você? Já serve ao senhor? Senhor, eu e minha casa já servimos ao senhor. Lembre-se, problemas sempre vão existir. Jesus Cristo uma vez disse que tereis, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu vencer o mundo. Assim como o senhor venceu, você também vai vencer. Coloque isso no seu coração, tá? Coloque-se em prática. Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. Você que crê na palavra de Deus, crê no nosso senhor Jesus Cristo, continue orando, perseverando. E na hora certa, no tempo de Deus, você vai ter resposta, tá? Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fica com essa palavra. Eu e minha casa já servimos ao senhor. Eu e minha casa já servimos ao senhor. Se você crê nisso, então escreve aqui. Amém? Compartilhe esse vídeo, tá? É importante. Pegue esse vídeo, manda para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, colegas da escola, da igreja, do trabalho, da faculdade, enfim. Participa de um grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente lá que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que eu faço a minha. Amém? Faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Dá essa moral. Então, aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de se inscrever? Se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer o sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou lá no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Blog Alex Silva. Estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui embaixo, destacado em a sua. Ó, NIS 1, pagamentos já estão liberados desde esse sábado, dia 9. NIS 2, 3 até o NIS 0. Vários municípios, o governo deve confirmar a participação. Cidades de Santa Catarina, Paraná, talvez Rio Grande do Sul, devido aos ciclones, às chuvas. No Norte, devido à seca, Amazonas, Pará, enfim. O governo deve confirmar isso, tá? Outra coisa, R$ 2.640, o seguro-defesa, o governo já pagou. O dinheiro já está na conta de muita gente do Norte, tá? São vários municípios pescadores que têm direito ao seguro-defesa e pode ser acumulado com Bolsa Família. Se você é pescador, mora no Norte, fica atento a isso aí. Qualquer informação, entre em contato com o CRAIS ou então entre em contato aí com a Secretaria de Assistência Social no seu município. Ou então você entra em contato pelo ZAP, 6140-4215-52, 6140-4215-52. Você que é pescador, mora no Norte, tem vários municípios que o governo já liberou R$ 2.640, ok, pessoal? Dia de paz, hein? A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.